Olá, caríssimos seguidores do Caroline TV, bem-vindos a mais um ensaio. Desta vez trago-vos o novo Renault Talisman. É o segmento D da Renault que substituiu Laguna. O nome foi descontinuado porque estava associado a uma imagem já um bocado cansada e a Renault quis renovar a imagem deste segmento introduzindo o nome que já havia sido usado quando em 2001 apresentaram o novo conceito de design. Este Talisman quer competir com as marcas premium alemãs, mas eu acho que na realidade os principais concorrentes são o Peugeot 508, o Volkswagen Passat, o Opel Insignia, entre outros. Mas vamos conhecê-lo. Aqui na frente tem o novo design já encontrado no próprio Megane, que eu continuo a gostar muito. Aqui no Talisman é um carro maior e este formato de seco e exagerado fica muito bem, resulta muito bem. Lá atrás, quando eu não gostar da traseira tal como não gosto do Megane, acho que é um exagero, aqueles LEDs de um lado ao outro quase parece uma monocelha. Mas a silhueta é muitíssimo elegante. A par da nova Volvo V90, que são assim as duas carrinhas que estão a sair agora no mercado neste momento, eu acho que são lindíssimas ambas. Esta carrinha Talisman calça umas bonitas antes de 19 polegadas, que é o que parece que são inspiradas na torre Eiffel, não faço ideia. E aqui a carrinha tem um pouco menos de 5 metros e é mais longa que o sedã em 16 centímetros. O motor é 1.6 diesel, biturbo, com 160 cavalos e 380 Nm de binário. É um bocadinho áspero e podia ser mais bem encenorizado para manter aqui a tranquilidade e paz a bordo do Talisman. Como é biturbo, a potência vai sendo entregue de uma maneira muito suave. Nunca dá assim realmente a sensação de ser muito potente. Mas se olhamos para a velocidade, já vemos que vamos bastante rápidos. Portanto, ele anda bem, mas não é assim nenhum poço de força que seja totalmente exuberante. A caixa EDC de 6 velocidades é já a automática dupla embreagem da Renault, que nós também conhecemos dos outros tais como o Megane. É boa, é boa. Continua na mesma configuração do Megane. Não é uma DSG. As passagens de caixa são suaves, ok? Mas a decisão para passar de caixa é lenta. Ou seja, nós notamos que ele já vai precisar trocar de caixa, fica ali um pouquinho a pensar e depois a passagem de caixa é super suave e rápida. É só isso que me dá pena. A nível de prestações, o Talisman tem uma velocidade máxima de 215 km por hora. E apesar do site não dizer qual é que é a marca que faz de 0 aos 100, só uma maneira de descobrir. Portanto, eu vou parar aqui. E vou fazer um arranque. Ok? Um, dois, três. 100 km a hora. Não sei quanto é que foi. Depois haverá de aparecer aqui embaixo a medição. A medida anunciada aqui pela Renault para os consumos deste Talisman é de 4.5 litros ou 100. Mas devo já dizer que é um bocadinho otimista. Para conseguir esses valores tenho que-se andar muito devagarinho, com muita pachorra, poucas acelerações, velocidades constantes, porque a média que eu tenho andado aqui durante o meu ensaio ronda mais os 7 litros. Ando ali, nos cheios, põe muito a 7 litros ao chão. Este Talisman, que é o Sport Tour, basicamente é a carrinha, pesa cerca de 1494 kg. Que, curiosamente, são menos 28 kg que a versão sedã. Este Talisman tem o sistema 4 Control, basicamente é o sistema de 4 rodas direcionais da Renault. E torna este Talisman, com os seus quase 5 metros, num carro muito mais pequeno, fica muito ágil. E temos que usar pouquíssimo logo para o carro rodar dentro das curvas. Portanto, eu no Megane não tinha achado tanta graça, porque a traseira ficava assim um bocadinho esquisita. Mas neste Talisman, com os seus quase 5 metros, faz todo o sentido. O carro fica mais pequeno, parece um Smart, roda super bem, pouquíssimo ângulo de direção. E o carro torna-se muito, muito, muito mais ágil. Ao contrário dos concorrentes alemães, este Talisman inicial Paris, basicamente vem bem equipado. E, portanto, traz imensas coisas sérias. Eu vou tentar dizer algumas das mais relevantes a nível de tecnologia e segurança. E vou tentar não esquecer das principais, está bem? 1, 2, 3, vai! Portanto, tem alerta de transposição da faixa de rodagem. Tem alerta de distância de segurança. Tem aviso do ângulo morto. Tem alerta de acesso social com reconhecimento das placas de sinal de trânsito. Tem ajuda de estacionamento paralelo e perpendicular. Tem câmera de marcha atrás. Tem o Zipar que assiste. Tem a comunicação automática das luzes. Tem o regulador de velocidade adaptativo, o curso de controle adaptativo. Tem o sistema de travagem de emergência. E tem um maravilhoso sistema Bose. Ufa! Para uma pessoa não ficar a suar depois de dizer todos estes sistemas de segurança. Estes belíssimos bancos, super confortáveis. Têm aquecimento e ventilação, que eu acho também impecável. São muito confortáveis. Até têm massagens e tudo, o que eu acho super bem. Para tornar as viagens mais confortáveis possível. Aproveitando ali os cursos de controle adaptativos e os self-driving. Vim-nos a ser o senhor Talismã. Conduzi sozinho e vim cá para trás. Cá para trás, imenso espaço. Vou bem sentado. Estes bancos em pele, super confortáveis. Tenho imenso espaço aqui para as pernas. Em altura também vou com imensa folga. Este apoio aqui central também generoso. Até tenho aqui uma cortinazinha para o sol e tudo. Quer dizer, dá para ir aqui Lisboa-Porto na boa. Se não houver tampas de esgoto. Como esta estrada tem. Estirando isso, impecável. Já a nível de qualidade aqui do tabuleiro e dos materiais. Eu acho que este Talismã tem um bocadinho de dupla personalidade. Portanto, da cintura para cima, vestidinho. Aqui com uma camisinha e uma gravatinha, tudo super bem. Da cintura para baixo, tem assim um calçonito e uma chanata. Porquê? Aqui em cima, o tabuleiro é todo com este material aborrachado. Tem depois esta pelica aqui, que eu não sei o que é que é. Mas também é giríssimo. Depois tem pele, aqui na zona do meio. Muito giro. Depois, daqui para baixo, começam os plásticos mais desagradáveis. O que é uma pena, porque depois houve-se imensos rangeres. Aqui, esta peça também está um bocadinho de solta. Ou seja, é um bocado de desilusão ter, às vezes, aqui por cima, tão bom acabamento. E depois, dali para baixo, um bocadinho mais esquisito. É uma pena. Só para determinar o volume de carga. Sendo que esta é uma carrinha. A Renault apenas divulga o volume da carga do Sedan, que são 608 litros. Mas, a avaliar pela capacidade de carga desta carrinha, eu acho que deve ser um pouco mais do que isso. Portanto, é realmente enorme. E, em baixo, ainda vai um pneu suplente. Não é pneu de emergência. Portanto, depois, os bancos podem ser rebatidos também a partir da bagageira. Com o puxar de dois botões, rebatem-se os bancos e ficamos com um nível quase plano de carga para trazer coisas grandes. O preço deste Talisman inicial Paris, com 160 cavalos e a caixa automática EDC, são cerca de 49 mil euros, mais ou menos. O que é ali abaixo da marca dos 50 mil euros. Portanto, em jeito de conclusão, eu acho que este Renault de Talisman está numa posição em que consegue ser mais caro que alguns dos seus concorrentes diretos, aqueles que eu referi inicialmente. Ou, então, tem menos potência que alguns deles. Mas, ao mesmo tempo, é mais barato que a concorrência alemã. Que, ainda assim, não consegue competir no nível de qualidade geral e acabamentos, infelizmente. Com muita pena minha. Portanto, vamos lá esquecer o Laguna, a sua imagem cansada, a fama dos problemas elétricos e vamos dar uma segunda oportunidade à Renault. Ok? A imagem está brilhante. Portanto, a atenção dos clientes já está conseguida. Portanto, agora, é só nos desperdiciar nesta segunda oportunidade. Está bom, Renault? Vamos embora? Então vá. Espero que tenham gostado. Continuem-nos a seguir no Facebook. Subscrevam o nosso canal do YouTube. E, agora, tomem lá uma segunda. Está bom? Até para a semana. E, agora, tomem lá.